Vem com eu, numa caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas As mãos agora, a cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faça agora? Um momento, a loucura de nossas fotos rasgar E uma curva eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que ia até te odiar Com esse espírito único que eu te amava Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora da raiva Vem com as mãos agora, a cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Com a loucura de nossas fotos rasgar E uma curva eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora da raiva Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora, na hora da raiva Na hora, na hora, na hora, na hora, na hora, na hora da raiva Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu